Daí você vai... Olha lá, redeira Vamos ver... Tirar é um, eu tirei seis Isso porque ainda tá ali Essa parte... O que é isso daí? Jogo de inteligência Não pode relar Uh! Devagar, devagar Vai devagar Vai devagar, vai perder a pontuação Daí agora vai aquela Vai ter muita concentração Isso daí é inteligência ou controle? É... Não sei... Ah, esse daí aí, você vai a foto Ali tem que... Vai, você tem que ir bem devagar Vai bem devagarzinho e olha bem Chega mais perto Chega mais perto Vai, vai... Vai, vai... Ai que preta! Meu despreta mudinha Ai que preta! Ai que preta! Ai que preta!